Bem-vindo ao canal PadaOnePlay, quem fala com vocês é o PadaOne. E galera, eu tô voltando aqui com um quadro que se chama Causando no Twitter. É, eu fiz esse quadro, eu criei com o objetivo de mostrar as tretas e as polêmicas, mas eu tô, na verdade, trazendo tudo que eu vejo de bizarro que existe no Twitter, tá? Quer dizer, eu descubro a informação pelo Twitter, que eu uso bastante, inclusive. Então, eu vou voltar com esse canal, com esse quadro aqui. Então, depois da vinheta, eu volto pra falar o que eu vi de muito bizarro. Vocês vão querer ver. Vamos lá, galera. Estava hoje dando uma passada pelo Twitter, quando eu vi um Twitter de alguém falando Como assim, cara? O cara levou 48 minutos pra ser assaltado. Aí eu fui tentar entender o que tava acontecendo. Só vou dizer uma coisa. Não façam isso. Isso não tem a menor noção. Isso não tem o objetivo. Isso pode acabar mal. Não façam isso. As pessoas fazem tudo por viu. Não vale a pena. Não vale a pena. Isso é efêmero. Isso é ridículo. Isso é patético. Cara, isso é um negócio... Cara, não vale a pena, tá? Não façam essa imbecilidade. É o seguinte. O cara falou Que ia fazer uma live com o intuito dele ser roubado. Quer dizer, ele queria ser assaltado. E aí, ele foi pra frente da casa dele. Deve ser a casa dele, eu não sei. Postou uma câmera direto numa live do computador. E ele ficou de frente. E ficou lá, mexendo no celular, mexendo em alguma coisa, eu não sei. Até ele ser assaltado. E ele levou uma hora pra ser assaltado. E o cara comemorou porque ele foi assaltado. Só que se vocês forem perceber bem Os caras da moto ficaram desconfiados Que ele tava muito tranquilo Os caras indo embora Ficaram olhando pra ele Tipo, será que esse cara vai reagir? Tem alguma coisa errada com esse cara Sabe? O cara da comemor... Não, cara, não tem condição. Vamos ver aqui um pedacinho do vídeo Eu não faço essa parada Por favor, não vale isso Realmente, o brasileiro, o ser humano Tá sem controle Out of control Não faço essa imbecilidade Não façam isso Vamos ver aqui o vídeo Que coisa imbecil Vamos lá O cara tava ali Na live dele Olhando pro lado ou pro outro De bobeira lá Ele olhando pra câmera Ele sorrindo Ele tá achando que tá normal Ele falou Não, tá tranquilaço Tranquilaço Passaram duas caras de moto Ele olhou Aí os caras viram que ele tava de bobeira Ele olhando pros caras Aí ele viu que os caras voltaram Meio que, ó Ele já viu E ele meio que já se preparou Pra ser assaltado Ele viu Ele tá olhando os caras voltando Ó, os caras voltaram O cara botou a mão ali Acho que tava armado Deu uma revistada nele Levou o celular dele Ó, pegou o celular Alguma coisa que tava na mão O cara Aí ele falou Vai, vai Alguém falou Vai, vai Ele foi andando devagarzinho De botou o negócio no pescoço Os caras olhando pra ele Cara Parei Cara Pra que isso Eu não vou Cara, não Na boa Por que que o cara Fazer um negócio desse Agora eu vou mostrar pra vocês um detalhe Que não tem nesse vídeo aqui Que eu descobri Eu não vou dizer qual canal Não vou mostrar nada pra vocês É o seguinte Eu Teve uma parte Que pegaram no Twitter também Que não tem no vídeo do canal do cara Ele comemorando que foi assaltado Como assim, cara? Como assim? Vamos ver aqui esse vídeo Pera aí Essa aqui é uma tela Que a galera pegou do Twitter Tá? Então vamos lá Olha só Olha só o maluco, cara Olha lá O cara comemorando Por que ele tinha sido assaltado Isso foi um experimento social Cara, ele podia ter tomado um tiro Ele podia ter tomado um tiro na perna Podia ter morrido Cara E as pessoas falando Olha o outro aqui falando Eu deveria estar estudando Mas não Eu estou torcendo por um assalto Caraca, cara Sinceramente, cara Essa geração tá perdida Realmente Não faça essa imbecilidade Isso não vale a pena Eu sei que parece ser engraçado Caraca, cara Eu sei que ele tentou ser engraçado Ele não conseguiu nem views Nem inscritos Não vale Isso é a maior imbecilidade Que alguém pode fazer Bom Só queria trazer esse vídeo Pra alertar vocês Como tem idiota no mundo E não faça uma bobagem dessa Tem muita coisa boa Pra você se divertir Muita coisa boa Pra você fazer aqui no YouTube Quer ganhar views Quer fazer um bom trabalho no YouTube Dá pra você fazer Não precisa fazer essa imbecilidade Pra você ganhar view Porque ele ganhou view Olha lá Tinha 9 mil pessoas assistindo ele Torcendo pelos ladrões Torcendo Era o objetivo do imbecil Cara É um imbecil É isso que eu posso dizer Sobre esse maluco aí Bom galera Esse foi um vídeo aqui Pra mostrar que tem gente Muito imbecil no mundo E eu só digo o seguinte Não seja este imbecil Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal É uma pena Que eu tenho que mostrar Essas imbecilidades aqui Mas é o quadro Aconteceu no Twitter É causando no Twitter É causando no Twitter Causando no Twitter Isso aí Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal Não esquece de me seguir no Twitter Facebook Nas redes sociais Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Eu fui